Paralisação no dia do caminhoneiro Hoje, 25 de julho, 25 de julho Amanhã de domingo Onde a gente vai trazer todas as informações Dessa paralisação, dessa movimentação que ocorrerá Neste dia de domingo aqui no município de Tabuleiro do Norte Desde 2018 Que os caminhoneiros Eles têm uma tabela e estão reivindicando Estão reivindicando Essa mudança, essa melhoria Na tabela Do frete Você que está chegando com a gente, vai compartilhando Na sua rede de amigos Caminhoneiros de todo o Brasil De Tabuleiro do Norte, principalmente Nessa manhã É um comboio até ao posto Cachoeira 3 Onde eles vão participar de um café da manhã ofertado pelo proprietário do posto No dia do caminhoneiro Se a Petrobras é brasileira, porque somos reféns do dólar Eita que frase legal Preços justos dos combustíveis Você caminhoneiro transporta o progresso brasileiro Caminhoneiros de todo o Brasil nesta manhã Sem caminhão, sem caminhão o Brasil para Pelo reajuste dos fretes São as frases que os caminhoneiros trazem Nessa manhã nos seus caminhões Você que acompanha a nossa reportagem nesta manhã, a nossa matéria Se as imagens estão legal, você vai dizendo pra gente Vai deixando seu comentário, sua mensagem de apoio aí Aos caminhoneiros do Brasil Nessa manhã Que merecem piso salarial Que merecem o piso Na questão da aposentadoria São reivindicações, são pautas deles Que realmente é a força motriz do nosso país Nosso país que tem aí 189 mil postos de combustíveis Você que acompanha a nossa reportagem Eu não contei os caminhões Você tá contando, vai dizendo aí pra mim quantos já passaram É o caminhoneiro brasileiro É o caminhoneiro jaguaribano tabuleirense Nesse dia 25 de julho Na cidade de Tabuleiro do Norte Movimentação dessa manhã O comboio de caminhoneiros Reivindicando a melhoria do frete Na tabela do frete Que é puxada devido ao aumento dos combustíveis Está desatualizada, segundo informações Que temos Dos organizadores Deste evento, nessa manhã Hoje dia 25 Do 7 Dez horas da manhã, né? Aproximado dez horas da manhã Estamos aqui em nossos caminhões Em diálogo com os motoristas Em 2018 começou parecido com essas ações Que estão sendo tomadas agora Ações coletivas Em diálogo Nós buscando saída por caminhão Buscando números Pra sustentar o transporte E não achamos em 2018 Nem com o diálogo O fórum permanente Ele existe já há anos Não foi criado agora Nem com o diálogo foi possível E o cenário está se repetindo Em todas as regiões O cenário está se repetindo O caminhoneiro está sendo Impressado na parede A caminho da falência Hoje ou ele cuida Da sua ferramenta de trabalho Ou ele bota comida dentro de casa As duas coisas Eles já não estão conseguindo fazer Isso tudo aqui é caro Esse monte de ferro Em cima desse monte de borracha É caro Mas tudo começou em 2018 Com pequenas ações Mostra pra cá Essas que estão acontecendo hoje A mobilização voltada Com os caminhoneiros da região Hoje é domingo A gente está fazendo A nossa Contribuição pra melhoria Depende de você agora Que está aí Você Que está aí na porta da empresa Pra descarregar o caminhão Não sabe se vai receber o frete Está na porta da empresa Pra descarregar Não sabe se vai receber a estadia Está todo mundo faturando Em cima do seu caminhão Você está sustentando um sistema De novo Vai se repetir? De novo Até onde a gente consegue chegar Depende de você Depende do seu limite Então A nossa mobilização começou A gente está fazendo Uma manifestação Mostrando a nossa Insatisfação no setor Sem prejudicar ninguém Simplesmente Daqui pra frente A gente vai dar início A paralisação No transporte Na nossa região Então Quanto com a sua Decisão Quanto com o seu diálogo Com os outros motoristas Porque não é possível Que esteja ruim Só pra nós Aqui da nossa região Carga seca Não é possível Que esteja ruim Só pra região do baú A região do... É possível O mesmo diesel Que seu caminhão abastece Os nossos também abastecem O mesmo pneu Que você paga A gente também paga Então está aí Dado o nosso recado Grande abraço Alésio Paulino Aí rapaziada Nós estamos Na confecção das faixas A preparação Pra nossa parada Hoje Barra Mansa Com certeza Vai parar Falou rapaziada A galera Já se reuniu aqui Hoje cedo Hoje é domingão A gente fez a preparação A gente fez a preparação Fazendo a espaço E agora É segredo A hora Exata Que vai parar Vamos dar o ouro Pro bandido Em nome de Jesus Que Jesus abençoe A nossa categoria Que Jesus abençoe A nossa categoria A nossa luta A nossa luta Permanente Entendendo O palco É aqui Barra Mansa Vai ser aqui Rodovia Rodovia Presidente Dutra Em frente A Expresso Supreminense Falou rapaziada Um abraço pra todos Pro Brasil inteiro Bom dia Bom dia galera Hoje é 25 do 7 Tá eu e Graxinha aqui Ó Graxinha Vamos lá Vamos pra cima Olha só gente Já tá aqui no Poço Pichilau Aqui em Natal Rio Grande do Norte Já tá começando os trabalhos Aqui Espero vocês todos Que estejam com a gente Né Por essa luta Que é uma luta em comum Tá aqui a galera aqui Fazendo É Armando a tenda Viu E tamo por cá Viu A galera toda de Natal Aí ó Tá aqui JK Wendel A galera toda junta aí Vamos pra cima Aí rapaziada Hoje dia 24 Do 7 De 2021 A gente tá aqui Junto com o Italiano Junto com a rapaziada Todos os caminhoneiros Daqui da Baixada Santista A galera do Viro O pessoal da viagem Acabamos de encerrar a reunião Do dia 25 Pro dia 26 A partir da 0 hora A gente vai começar a paralisação Travando o Porto de Santos E contamos com a ajuda de vocês aí É isso aí turma Hoje é 23 Mais um caminhão aqui Encostando aqui Na nossa paralisação Aqui em Itablanó Ceará Estamos fazendo aqui Uma filinha boa Certo? Já abrimos o segundo parte E tá dando certo Graças a Deus Vamos que vamos Boa tarde galera Hoje é dia 24 27 A partir de amanhã Quando a gente tem horário Nós vamos fechar a BR 407 e 421 Então dividir em dois grupos E contamos com vocês Pra poder ajudar a gente A toda a população Pra se reunir Pra ter a força Pra dormir Aqui em Petrolina Aqui em Petrolina Nós não temos horário A partir da meia doida Nós não temos horário Juntos estamos mais fortes Juntos estamos mais fortes Aê Pessoal Hoje é dia 24 do sete Tá aproximadamente Três horas da tarde Estamos aqui em Santos No posto Arrastão Essa é a segunda reunião Que nós fazemos A respeito dessa paralisação Que vai ocorrer Do dia 25 pro dia 26 À zero horas Tá bom? A categoria aqui decidiu parar Vocês querem parar? Sim! Beleza? Então a categoria aí em Santos Vai parar Tá bom? Então peço pra você Camereiro de viagem Não venha pro Porto de Santos Tá bom? A categoria tá aqui Estamos paralisados Tá bom? Queremos resolver o problema Do piso mínimo Queremos resolver o problema Dos combustíveis Tá? E é isso aí Conto com vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente do dia 25 Dia 26 A gente vai parar A gente pede ajuda E o auxílio De todas as entidades Que tem aí fora Todos os caminhoneiros Espalhados pelo país O pessoal do Espírito Santo Que vai dar aquela força O pessoal do Código 12 Ali da região De Jacarei São José Que vai tá vindo junto com a gente Lá Fazendo fechamento da Dutra O pessoal do Paraná e do Boiás Que já confirmaram com a gente Do Rio Do Rio de Janeiro O Campo dos Boitacãs A galera vai conversar Pessoal Quem tiver Quem tiver perto do Porto de Santos Desce Fala com a gente aqui Tá bom? Precisamos de apoio De todos os caminhoneiros Tá bom? Pra que dê certo A nossa organização É isso aí Valeu pessoal Valeu